Olá meus amigos que assistem os vídeos do Chico Museu, olha só, estou aqui com a tia Toinha, aqui próximo da sua roça. E aí tia Toinha, tudo bem? Tudo bem. Tia Toinha é merendeira, é concussada, mas também não deixa de fazer suas roças todos os anos. Deixa não, todo ano tem que ter roça, quintal, é capoeira. Tudo. E aí no entanto, são quantas vinhas sua roça aqui? Aqui é pequeno, eu acho que dá só, não dá duas linhas não, né? Pois é, grande. No entanto que eu tinha até um outro vídeo que eu vim pegar melancia nessa mesma roça, quer dizer, próxima a sua roça aqui, que hoje é capoeira, no entanto que eu vim e o CPS não pude vir, mas naturalizou eu vim tirar essa melancia e gravar o vídeo. Me lembro o dia. Esse vídeo eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link para as pessoas verem a sua outra roça. Portanto, mais um vídeo aqui buscando melancia, foi vim embora. E tem muita melancia mesmo? Não, muito não, aqui costuma dar mais, eu não sei porque esse ano eu acho que ponto do inverno melancia não quer muita chuva. Sei, pois vamos lá. Aí é pouco, não é muito não esse ano, porque aqui a gente já chegou a trazer até reboca, as pessoas vêm buscar, traziam reboca, levavam cheio e ninguém dava conta. Mas esse ano tem pouco, mas contanto que dá para nós comer e tirar semente para plantar no próximo ano. Quando você diz pouco é porque dá um dois sacos, né? Dá mais, quando eu digo muito é porque dá é carroçada, que as roças que a gente costuma fazer, a gente tira é carroça de melancia. E aqui é o de esposo? Isso. E aí Reginaldo? Reginaldo apareceu em vários vídeos do Chico Museu, lá nas Farinhadas, nas roças também, enfim. É, ele é um pouco tímido, mas... Tá se abrindo agora, né? Com uma poeta em casa tem que se abrir, né Reginaldo? É, mas ele não me dá muita confiança nos meus poemas não. É porque você disse que requer muita concentração nele. Fica longe. Fica longe. Pois é, aí aqui é o nosso caminho da roça. Então essa capoeira aqui seria que eu vim gravar o vídeo no caso, ou não? É, é mais para frente, aqui você vem gravar, é ali para frente. Ah, sim. Porque assim a gente vai fazendo um atrás da outra, só que pena que talvez essa aqui seja a última que a gente faz para cá. Isso aí, por questão da terra, né? Isso, você sabe qual é o problema da terra aqui, agora teve modificação, com certeza essa vai ser a última. Muita pena porque daqui a gente tem tirado muito legume daqui. A terra é muito boa. Isso, mas tudo indica que é uma certeza que é a última que a gente faz aqui. No entanto, quer agradecer pela oportunidade que teve durante mais de 20 anos, 10 anos? Não, eu acho que nós tem só uns 10 anos que nós não entramos junto com o pessoal que entraram. Sei, no assentamento. É. Aí o rei faz mais por conta do Renato. Por mão dele? É, como ele vai sair agora aí, eu acho que, não sei como é que vai ser. O certo é que talvez nós não façamos mais roça aqui não. Sei, aí o acesso para a sua roça é esse daqui mesmo, né? É, esse aqui mesmo, porque está muito ruim, porque a gente passa por dentro da capoeira. Sim, a moto ficou lá, as motos ficam lá atrás. Uhum. Aí daqui lá para cá, as melancia vem no ombro mesmo. Aí são quantos donos essa roça? É só o dele e do Renato. Ah, só dos pessoas. É bem pequenininho. Eu prontei, foi... E essa roça que eu já disse para ele hoje, o incentivo mais foi meu, porque eles... Os municídios e eu não, nós vamos ter o que fazer. Porque aqui é onde a gente planta mandioca para fazer as farinhadas. Sei. Porque até que terra para fazer roça é fácil, mas o que a gente planta manaíba é pouco. Porque a maioria quer a capoeira plantada de capim para os animais. Aí fica mais difícil. Entendi. Do outro lado tem um caminho que vem lá para o centésimo, mas eu acho que está mais do que é. Sei. Aí hoje eu não ia sair não? Não. Olha só, aqui é o famoso mamileiro, que a florada dele é muito importante para as abelhas fazer o mel. É. É o mamileiro. Essa folha amarga tanto... E a madeira dele nós fazemos arapuco. As varetas. Arapuco que também faz o choque para pescar, não é isso? É. E a folha dele é bom para botar em galinha para não criar piunga. Ah, eu lembro que as piungas vão caminhar nas folhas e ficam pregadas? Isso. Uhum. Tudo aqui tem a utilidade. Exatamente. A flor do mamileiro, quer dizer, o pé de mamileiro. Até mesmo as folhas eram usadas para botar embaixo da galinha, que tinha muita piunga. Aí com dez minutinhos depois você pegava os galhos e o mamileiro estava tudo impregnado em piunga. Elas não podiam mais caminhar e aí jogavam fora. Olha só, estamos chegando aqui na roça. Depois de alguns minutos aqui caminhando. A Chatoninha tem uma honra, uma alegria de mostrar a sua roça. Não. Ah, isso aqui para mim é, se eu não tiver, é uma tristeza. E aqui é a famosa porteira? É, feito aqui com uns pau atravessados que a gente falta cair para descer. Parece que eu não sei mais nem subir. E aí? 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 Renato é ali, essa parte mais baixa. Ah tá, aqui à esquerda. Pois é, isso aqui é uma roça muito pequena, mas muito rica, eu acho. Porque tem tudo. Tem tudo. Vou mostrar essas melancias aqui. Porque aqui já é na parte do Renato, né? É. Aí ó, essa aí está madurinha. Olha só. E essa melancia amarela tem feito sucesso por aí? Tem, lá na roça, ali tem ó. Madurinha, madurinha. Bora quebrar ela. Vou até tirar ela. Porque a ideia aqui é comer a melancia quebrada na roça. Pode nós levar para ali? Pode ser. Olha aí a maravilha. Está quase passando já. Não dá não? Tá. Meu Deus do céu, que maravilha isso aqui ó. Aí a única orgulho que a gente tem dizer é que aqui nada tem veneno. Essa daqui é natural. Esse doce... Bora Deusinho. Eu já vou comendo. É pegando e é comendo logo. Açúcar. Essa daqui está doce. Doce, doce. Aí aqui é assim, quando eu venho plantar, umas são peixinhos, eu planto melancia nas duas. Aqueles pés de farro, tudo foi nós que plantamos na roça deles. É, tem bastante melancia de cetonhinha. Tem, dá para nós comer e tirar a semente. E bem amarela, melancia amarela. Que o sabor mesmo também, né? É, deixa eu ver. Eu não gosto muito dela porque a gente não sabe nem se está madura ou se está verde. Nem batendo. É, acho que essa aí ela já está quase madura, mas vamos procurar que tem mais madura para não ela errar. Tem abóbora também. E o feijão está florando. Tá. Que feijão é? Eu não sei essa semente, foi uma vizinha. E esse aqui o que que é? É o feijão de corda. Ah, que fica para dar no verão, né? É, esse aí só dá lá para o meio de julho. Por isso que a gente planta ele, ele está pequeno no meio. Porque quando nós tirar esse aqui, aí é que ele vai crescer. Enramar por cima. Tem a melancia rajada. É. Não está boa não. Nós vamos levar as mais maduras e deixar essas aí para depois. o fogo. Tem um bem alí, tem o vinho de agora? E agora eu quebrei uma melancia aqui bem pequenininha, mas vou lhe dizer que estava tão madura. E doce. Doce. E elas, você já viu que elas são bem doces? Bem doces. Porque essas melancês redondas que eles compram, elas são doces e muitas vezes se compram de média. Sim, sim, claro. Porque essa aqui está boa. Preta. Vou tirar ela. Tem melancê aqui para levar a calçada e melancê te apanha. Olha só, duas aqui. Essa aqui, Francisco, porque como a gente tem que cultivar para a gente, para o bichinho que não sabe fazer roça, é um tal de furão, ele fura esse buraco e começa a melancê quase toda. É mesmo? É. Está vendo que a natureza é isso mesmo? É para nós e para eles. É, eles não sabem trabalhar. Olha aí, tudo maduro. Eu custo dois sacos. Dá para você levar duas também? Dá sim. Vou deixar aqui. Quando vier no saco nós pega. Bora caçar mais. E elas estão maduras. Aqui para mim é um orgulho. E aí, qual o tamanho desse daqui? Tudo maduro, olha. Mostra aqui. Olha só. Qual o tamanho desse daqui tem para cá, olha. Vai ficando três, tem que vir para nós não tirar a monte, não é não? Não pode levar. Madurinha também, tudo madura. Por isso que eu disse para vocês virem logo. Sim, sim. Porque se não ia passar do tempo aí, vai ficar aquelas pequenininhas. Ok? Aqui é tudo mesmo, vamos que entra para cá. Então, eu não vou tirar não, vou deixar ela ali. Pois é, aí para saber que está madura, bate aqui. Ela ainda está batendo assim um pouco seco. Aí ela quer dizer que ela espera mais um dois dias. Como tem mais madura, nós vamos levar mais as maduras e deixar isso. Aí quando bate fofo, está madura. É, vai ficar lá. Não sei se para cá ainda tem. Ok, esse aqui foi a raposa que comeu. Tem coisa que ajuda a gente aqui também. Aqui foi uma raposa. Foi. Agora eu não sei como é que ela quebra. Acerto. Assim é o seguinte. Eu não sei como é que ela. E ela não sei como é que ela tem. É, ela não sei como é que ela tem. Essa é a raposa. Eu não sei como é que ela tem. Pois é, aí aqui é o milho, o arroz e aqui é a famosa mandioca, dada a nossa farinhada. Quando minha grande amiga Angelita vier, eu disse para ela que nós temos que dar um jeito na farinhada e eu espero que seja no tempo dessa aqui. E agora como a gente tem a casa de forno, a casa farinhada? Exatamente, aí deu tudo certo para nós fazermos lá. É uma semana comendo beiju. Pois é, isso aqui é para me esperar ela. Mas também, se ela vier antes, eu tenho que dar um jeito. Sim, mas aí essa farinhada seria o que? Daqui um ano? É em julho do outro ano. 2021? É, porque farinhada mandioca é dois anos. E ela não vem esse ano não? Não sei, mas se ela vier eu dou um jeito. Sim, sim, de preferência ver de julho em diante, que é as farinhadas mesmo, né? Qualquer tempo que ela vier, nós vamos ter que comer beiju, agrolado. E outras delícias da terra? Isso. Tá madura, hein? E aí, Deuzinho? E aí? Deuzinho já encheu aqui o saco. O saco já. Tá de saco cheio, né, Deuzinho? Tá de saco cheio que foi que encheu teu saco. A bucha aí já é capimão. Aproveitando, né? Bora voltar, porque o sal começou a esquentar, com a melancia e começa uma suadeira e um sufoco. Não vamos comer, mas não. Mas na laveira da cerca lá. Pronto, é isso mesmo. Pronto, é isso mesmo. Pé, segura aqui, Deuzinho. A gente resolveu comer mais melancia, só que na sombra, porque ali no sol quente. Lá tá pegando fogo. Só que o sol tá quente mesmo, não é aquele sol de praia, é um sol além do que você possa imaginar. Olha. Forco. Um barulho. Olha só, deu quatro meses, tinha quatro, seis, oito. Nem contei. Bom, no entanto, são melancia da roça. Tá contando? Vinte e uma, né? Quatro e quatro, oito e doze. Doze melancia. Você disse que tinha só umas. É, e hoje eu já levei oito. De manhã. Você vai quebrar a gulã amarela, é? Bora, Deuzinho, comer uma. Pode quebrar essa bem aí. Essa? Tudo faz. Mas quebra essa outra aqui, que essa aí ela tá melhor e nós vamos comer muita agoniada. Só fica perguntando, mas como é que essa melancia quebrada, por que que ela fica mais gostosa, eu não sei dizer também. Olha, e o bolo dela, olha o jeito de uma melancia dessa. Isso agora é enfiar a mão. Isso daí tá boa? Deuzinho nem gosta de melancia, mas tá... Isso tá boa. Não, essa aqui ela... Ele não gosta não, não? Você não gosta mais depois de almoço. Dá um piripaque, né? Eu faço que nem a mãe, eu come toda hora. Depois de almoço eu comei, parece que não dá certo, não. Ô, negócio duro. Pois é, como você disse, como é que a raposa consegue... Pois é, porque eu dou tanta pancada, será que eu tenho mais pouca força de uma raposa? Olha só. Tatoinha, pois. Aqui foi mais um vídeo pra TV Cultural Chico Museu, mostrando aqui a sua roça, colhendo a melancia, comendo... Comemos a melancia, as melancia, cortamos, estão levando aqui pra casa, muita melancia, e melancia essa 100% natural, assim também vai ser o arroz, o milho, o feijão. Não tem essa preocupação de agrotóxico, ou seja, enquanto as pessoas continuarem essa preocupação de não usar o tal de agrotóxico, significa que vão ter mais qualidade de vida e viver mais anos de vida. É, isso mesmo. Porque só quem dá alguma coisa natural a essas pessoas, que nem você, nem vocês aqui, os pessoal aqui da região, ou que na capina roça, porque tá quase se acabando a enxada. Todo mundo usando veneno pro mato, enfim, e aí tá o resultado de tantos problemas de saúde. Pois é. Continuamos sem usar. Eu acho que até hoje é o motivo de qual minha mãe fez 84 anos e ninguém vê que ela se enqueixava muito de doente, não. É verdade. Enquanto a gente tiver essa preocupação com a saúde, principalmente comendo coisas da roça, natural, é que vamos contar mais anos e mais anos de vida. Tá certo, Toninha? Certo. Valeu, Reginaldo. Muito obrigada, agradeço. Por você vir reparar minha roça. E tem mais outra lá do outro lado da casa da mãe, nós temos outra lá. Totalizando o que? As cinco linhas, tudinho, todas. Aqui tem... Não, talvez dê só uns quatro com o quintal, né? É, as quatro linhas. Pois é, que seria um hectare de terra também. Uhum, pois é. Tá certo? Uhum, pois tá bom. Mais uma vez eu agradeço e vamos aguardar o próximo ano de novo. Pra mais uma colheita. De melancia, isso. Pois tá bom. Muito obrigado, se inscreva no canal. Deixe seu gostei, compartilhe nas redes sociais. E até o próximo vídeo. Até. Muito obrigado. Reginaldo, um tchau aqui. Tchau. Tchau, Deusinho. Tchau. Olhando pra cá, Deusinho. Vamos embora, que o sol tá quente. Vamos embora. Tchau. Tchau.